Estava disputado até o final, mas os Rockets chegaram a errar 27 arremessos de 3 consecutivos. Quando você enfiar a faca, você roda, para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Zero de 27. É muita dor, mano, é muita dor. Dói demais, dói demais, dói demais, dói demais, dói demais. Kevin Durant, o jogador mais injustiçado da história. Nada Contra o Canal, é um canal novo aí que eu acho que a gente ainda não assistiu. Canal Clutch, não lembro de a gente ter assistido outro vídeo. Será, velho, que ele é o jogador mais injustiçado da história? Vamos ver. Por duas décadas, foi universalmente aceito que os Bulls de 1996 foi o maior time da NBA de todos os tempos. Mas então os Warriors de 2017 entraram na conversa. Uma equipe que tinha acabado de vencer 73 jogos, adicionou nada mais, nada menos que Kevin Durant. Com dois MVPs no time, o jogador com o prêmio de melhor defensor da liga junto com a melhor dupla de arremessadores da NBA, os Warriors destruíram todos os times da NBA. Mas os títulos conquistados por Kevin Durant enquanto jogava pelo Golden State Warriors são suficientes para colocá-lo entre os 10 melhores jogadores de todos os tempos? E quanto à equipe do Warriors de 2017, será que realmente foi o melhor time da história da NBA? Nos últimos 10 anos, não é difícil dizer quem foi a melhor organização da NBA. Desde o dono do time até a faxineira. Não há franquia melhor organizada do que o time do Golden State Warriors. Para você ter uma ideia, em 2023 os Warriors valiam 7,7 bilhões de dólares, o dobro da média das franquias na NBA. E tirando a equipe de futebol americano Dallas Cowboys, os Warriors são a franquia esportiva mais valiosa do mundo. Se alguém previu isso lá no ano de 2010, com certeza chamariam essa pessoa de louco. Naquela época, os Warriors eram quase motivo de chacota. Um time pequeno e que raramente chegava aos playoffs. Até que Joe Lacob comprou o time por 450 milhões de dólares e tudo isso mudou. Lacob imediatamente começou a fazer grandes mudanças no time. Começou demitindo o lendário técnico Don Nelson, trocou o então melhor jogador do time, queridinho do público, Monta Ellis, e contratou o bom Monta Ellis. Todos esses três movimentos foram extremamente impopulares entre a base de fãs de Oakland. Mas Lacob e Myers logo provaram estar passos à frente de todos os outros quando se trata de construir uma equipe vencedora. Enquanto o novo gerente geral herdou o melhor arremessador de todos os tempos, Myers imediatamente... Enquanto o novo gerente geral herdou o melhor arremessador de todos os tempos... Não contente... Não contente em tomar a decisão de passar o Stephen Curry, o Minnesota Timberwolves passou o Stephen Curry duas vezes. Duas. Vezes. Ah, mas tinha armador na... Cara, eles pegaram dois armadores na frente do Stephen Curry. Dois. Isso é inacreditável. O bom Sean Limiston. E sob o comando do técnico Kerr, os Warriors pareciam jogar juntos há anos, com ritmo frenético e chutes inacreditáveis. E o que antes era só um sonho distante virou pura realidade. Venceram o campeonato da NBA de 2015. Cara, eu já falei isso aqui. Cara, o fato do Steve Kerr, que é treinador do Stephen Curry e do Golden State, ter sido o armador chutador do time do Michael Jordan, é uma parada que é uma loucura, pô. Assim, pra mim, pra mim, beleza? Pode não ser pra você, não tem problema. Mas pra mim é muito... É tipo, é uma ironia muito absurda, cara. É bizarro, é no mínimo bizarro, pô. No mínimo. Pra não falar outras coisas, tá ligado? Tipo assim, não é que ele era o cara, tipo assim, fundo do banco, que era o cara da defesa. Ele era o chutador do time. Ele era o especialista em bola de três do time do Michael Jordan, pô. Tá ligado? Pô, isso é do mínimo. Indo pra 2016, o restante das equipes da Liga aparentemente não recebeu a comunicação sobre como conter os Warriors. E eles estabeleceram um novo recorde da NBA de vitórias na temporada regular, com 73 vitórias e apenas 9 derrotas. Porém, sobrecarregados pela busca pelo recorde, eles perderam força e foram derrotados nas finais de 2016. Mas essa derrota provou ser uma bênção disfarçada. Porque eles não foram coroados campeões e por causa de um enorme aumento no teto salarial graças ao novo acordo com o NBA TV, os Warriors decidiram entrar no mercado e contrataram Kevin Durant. O universo... Maldito homem que acredita no homem. ...reconhecido como o segundo melhor jogador da Liga. Atrás somente de LeBron James. O mundo inteiro, tirando os torcedores de Warriors, chamou Kevin Durant de covarde, chamou Kevin Durant de covarde, chamou Kevin Durant de covarde, quando você enfiar a faca, você roda para não deixar sobreviver o adversário. Porque se ele sobreviver, ele vai te matar. ...de LeBron James. O mundo inteiro, tirando os torcedores de Warriors, chamou Kevin Durant de covarde, traidor e de covarde. Mas a verdade é que KG precisava dos Warriors e os Warriors precisavam dele também. Não, não! Que frase... É, doidão, ô Clutch, o vídeo tá maneiro, o vídeo tá bom. O vídeo tá bom pra caralho. Pô, mas não tem como. Ó, e eu te falo, eu vou além. Eu acho que foi os caras lá do... Foi o Mesa e o Firu que falam isso. Acho que foram eles que eu vi lá, mano. Os meus irmãos do Firmeza. Que eles falaram o seguinte, quem não queria jogar no Golden State, tá ligado? Todo mundo, até provavelmente, se você perguntar pro LeBron James, até ele ia querer jogar. Mas agora, precisar? Não, acho que aí também não. Que é óbvio, né? Ah, mas se o Durant tivesse escolhido ir pra qualquer outro time que na época queria, ele também, incluindo o Celtics, é claro, outros times, ele poderia ser campeão. Mas só que no Golden State é onde ele tinha certeza que ele seria campeão. Beleza, concordo. E até eu também queria maximizar a minha chance de ser campeão, tá ligado? Mas, mano, tipo assim, ele tinha que saber na época, e hoje ele sabe mais do que nunca, mas na época ele tinha que saber que isso mexeria com o legado dele. Eu falei isso na live da NBA, né? Quando a gente colocou lá, acho que a gente colocou o Durant, acho que em 14º, ou em 16º da história, uma parada dessa assim. Eu falei, mano, ele tinha que saber que isso, você querendo ou não, você sendo o maior fã da história do Kevin Durant, isso automaticamente ia colocar um asterisco na vida dele. Cara, não tem como não colocar, mano. Tipo assim, ele foi pro time que tinha a melhor campanha da história da NBA, mano. Cara, é impossível você não colocar asterisco, tipo moral, tá ligado? Não tem como não colocar. Tanto é que coloca que até hoje ele cria fake pra ficar se defendendo no Twitter. Não tem muito o que fazer. Cara, é um asterisco moral, mano. Tá ligado? Ele não fez nada. Ele não matou ninguém. Ele não roubou ninguém. Ele não fez nada ilegal. Ah, ele não assinou um contrato mínimo pra, tipo, pra panelar como vários caras fizeram na história. Nada disso ele fez. Mas, mano, intrinsecamente... Caralho, subiu o nível aqui da conversa. Moralmente, ele botou um asterisco na história dele, tá ligado? Ele vai entrar... Eu falei isso na live da NBA. Ele vai entrar daqui a 20 anos, tipo assim, em barbearia, mas também, né, Durant? Com aquele time lá, né? Tá ligado? Não tem o que fazer, velho. Tipo assim, eu acho que só vai... Só tem um jeito... Ó, só tem um jeito de terminar essa história bem. Só tem um jeito. Um jeito. Aqui, ó. Um jeito. Só tem um jeito. Um. Um jeito, não dois. Um jeito dessa história terminar bem. Tem o que fazer. Só tem um jeito. Ah, mas o torcedor do Aqueci odeia ele. Não quer ver pintado de ouro. Só tem esse jeito. Não tem dois. Não tem uma terceira chance. Não tem uma quarta chance. Não tem, tá ligado? Ah, eu vou começar a fazer aqui... Eu vou ser um jogador que eu vou começar a apoiar causas aqui fora de quadro. Isso também é legal. Faz, Durant. Mas, o asterisco, ele só vai se balançar pra assumir da tua história se tiver esse comi-homem aí, velho. Tem que fazer. É verdadeiramente. Os Warriors eram praticamente embatidos ao longo da temporada. O LeBron já escreveu essa cartilha e disponibilidade... Exato, velho. O experimento foi feito. Exato. O LeBron fez isso aí. O LeBron fez... Porque, cara, vamos lembrar... Vamos lembrar... O LeBron James era esse jogador aqui, ó. Ó. Passou por isso aqui, ó. Aqui, ó. O LeBron James passou por isso aqui, ó. Beleza? Ó. Tá ligado? O LeBron James passou por isso. Ó, o LeBron James passou por isso. Esquece isso, Duran. Os únicos asteriscos que importam são esses dois de ouro na sua mão. Não, mas Teuzinho... Teuzinho... Tipo assim... Cara, marque-me as palavras. Ele pode falar tipo, eu não me importo. Ah, lá, 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 lá. Eu sou campeão. Lá, 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 lá. Ele pode fazer isso. Todo dia. Todo dia, toda hora. Tá ligado? Mas... Desligou a internet. E ele tá lá pensando e ele... Caralho. Porra, tá ligado? Ele sabe que nas discussões... E eu já falei. Tanto é que isso é importante que ele fica se defendendo na internet. Criando fake pra se defender, tá ligado? Ele não tem essa... Ah, eu cago pra isso. Até ele não tem essa postura. Porque nas discussões de legado, mano, isso é muito importante, cara. Você querendo ou não, tá ligado? Quando a prada de 2017 começou, os Warriors eram praticamente imbatíveis. Ao longo da temporada, KD foi se adaptando perfeitamente ao ataque dos Warriors e Kerr não teve que encontrar nenhuma estratégia mirabolante para suas estrelas tocarem a bola. Kevin Durant jogou com o espírito de time como nunca antes. Porque pela primeira vez na história, ele não precisava marcar um único ponto e seu time ainda poderia vencer o jogo. O Golden State venceu 67 jogos, ostentando uma das melhores classificações ofensivas da história da liga. E a segunda melhor defesa e a terceira melhor classificação líquida da história da NBA. Kevin Durant jogou o jogo! Parecia que o time havia ligado o videogame e ativado uma ultrapassa. Antes de continuarmos o vídeo, eu quero falar pra vocês que estamos com a meta de alcançar 100 mil inscritos em três meses. Atualmente, estamos com zero. Mas vamos atualizar toda semana no nosso banner. Voltando pro vídeo, o time dos Warriors passaram pelos playoffs sem perder um único jogo. Vaino todas as três séries no West, então nas finais, um adversário familiar o aguardar. LeBron James e Cleveland Cavaliers. Vamos lá! O velho! também foi dominante nos playoffs, perdendo apenas um jogo em seu caminho para as finais. Mas ao contrário das finais de 2015 e 2016, onde LeBron era de longe o melhor jogador em quadra, os Warriors tinham um antídoto perfeito para LeBron James, KD. Durant não só acrescentou uma dimensão ofensiva aos Warriors que anteriormente lhes faltavam, mas também trouxe uma presença defensiva imponente. Com sua mobilidade impressionante 2 metros e 30 de envergadura, KD tornou difícil para LeBron chegar à cesta com facilidade. Nos dois primeiros jogos, os Warriors dominaram o time de Cleveland, que cediam pontos extremamente fáceis. E mesmo quando pareciam ter se encontrado na defesa, eles eram bombardeados com vários pick and roll da dupla Duran e Curry. Já no ataque, o time de Cleveland até era potente, mas a habilidade dos Warriors de acertar várias cestas de 3 pontos consecutivos era surreal. Em todos os 77 anos de história da NBA, não havia um time que pudesse ligar o modo turbo e aumentar a vantagem de 2 pontos para mais de 20 em apenas 3 minutos. No entanto, quando a série retornou à Cleveland para o terceiro jogo, o time da casa parecia muito melhor e seus ataques os mantiveram na liderança durante grande parte do jogo. Parecia que LeBron e companhia venceriam o jogo e manteriam a série viva. Mas então, no minuto final, KD lançou um dos arremessos mais frios da história das finais da NBA. Para não ser injusto aqui, Cleveland ainda teve a chance de vencer, mas de repente, eles desaprenderam a jogar basquete e não marcaram um único ponto nos 3 minutos finais. Os Warriors venceram o jogo, conquistando uma vantagem de 3 a 0 na série. Mas então, os Cavs de alguma forma conseguiram vencer o quarto jogo no que foi indiscutivelmente o melhor jogo ofensivo de todos os tempos nas finais. com o time de Cleveland acertando 24 arremessos de 3 pontos, um recorde nos playoffs da NBA. Mas ficou claro para... Que já foi batido, não foi? Acho que esse recorde foi batido pelo Miami Heat. Contra o Boston Celtics, não é isso? Todos que eles não... Ah não, na final da NBA. Isso aí foi na final da conferência, é verdade. Não sei se... Acho que foi batido esse recorde também, não foi? Não conseguiriam fazer isso em todo jogo. então no quinto jogo o Golden State terminou o trabalho. 16 vitórias... Nas finais eu acho que ainda se mantém. O que foi a melhor sequência de pós-temporada na história da NBA. Aí ele está! Redemption para o Golden State! Um dos grandes jogadores de todos os tempos está completo! KD finalmente conquistou o primeiro título que lhe escapou por tanto tempo. Ele teve uma média absurda de 35,2 pontos, 8,6 rebotes, 5,2 assistências, um roubo de bola e 1,6 bloqueios por jogo, enquanto arremessava 56%, 47% de 3% e 93% em lances livres. Sendo um dos melhores desempenhos finais de todos os tempos. E obviamente, KD venceu como MVP da final. No entanto, apesar da grandeza de Duran e do Golden State, o mundo do basquete não ficou muito impressionado. Quando o KD se juntou aos Warriors era de se esperar que eles vencessem. Tendo dois MVPs em seu time, o defensor do ano, Klay Thompson, um dos melhores arremessadores da NBA, todos eles tinham uma idade média de 27 anos, que é considerado excelente para jogadores de basquete. Adicione também na lista do time, Igor Dalla, Shaw Limston, David West, Javalo McGee e Saza Petulia, todos jogando um bom basquete vindo do banco. Eles não tinham um pivô no nível de chave, que com certeza traria ainda mais problemas para a defesa adversária, mas isso era o de menos, já que em 2017 o estilo de jogo era outro. Mas dominar a liga é muito diferente de se tornar uma dinastia. para esse desafio em 2018, esse ineditável time do Warriors teve um caminho mais difícil do que qualquer um esperável. Eles venceram 58 jogos na temporada regular, sua defesa caiu de ranking na liga e no geral, eles não pareciam tão conectados como no ano anterior. Mas ainda assim, eles venceram facilmente a primeira rodada dos playoffs contra os Spurs, apesar de Curry não ter jogado. Na segunda rodada, Curry voltou e o time derrotou os Pelicans em cinco jogos, garantindo um confronto que todos os fãs da NBA estavam esperando. O time de Houston e o MVP da liga, James Harden. Os Rockets construíram todo o seu elenco para poder se igualar aos Warriors e de repente, os jogadores do Golden State pareciam entrosados novamente. O time de Houston estavam excelentes na defesa, diminuindo o ritmo do Golden o máximo possível, trazendo uma posse média para eles de 24 segundos para apenas 18. Eles também atacavam os Warriors em uma estratégia de x1 e acabando com os rebotes ofensivos do time. Mas sempre que Curry via uma dificuldade em qualquer jogo, ele simplesmente usava a sua escalação da morte para a qual nenhum time tinha defesa, exceto Houston. Com PJ Tucker no centro e excelentes defensores nas alas, os Rockets neutralizaram a melhor escalação de cinco jogadores da história da NBA com a sua própria versão. Depois de cinco jogos, os Rockets tinham uma vaca de três jogos a dois e parecia que a Dinastia Warriors estava em sério perigo. Quando você enfiar a faca, você roda para não deixar sobreviver o adversário, porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Até que chegamos nos momentos finais do jogo 5, onde Chris Paul se machucou e foi descartado para o jogo 6 da série. O jogo 6 foi extremamente fácil para os Warriors, vencendo com uma vantagem de 29 pontos e todos esperavam esse mesmo resultado para o jogo 7. Mas ainda assim, os Rockets estavam jogando o jogo de suas vidas e com uma vantagem de 11 pontos no intervalo Como? O quê? Mas ainda assim, os Rockets estavam jogando o jogo de suas vidas e com uma vantagem de 11 pontos no intervalo Quando você enfiar a faca, você roda para não deixar sobreviver o adversário, porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Parecia que finalmente Davi venceria a golias. Mas então os Warriors apertaram o botão turbo novamente e acertaram várias bolas de 3 pontos para virar o jogo. O jogo ainda estava disputado até o final, mas os Rockets chegaram a errar 27 arremessos de 3 consecutivos. Estava disputado até o final, mas os Rockets chegaram a errar 27 arremessos de 3 consecutivos. Quando você enfiar a faca, você roda para não deixar sobreviver o adversário, porque se ele sobreviver, ele vai te matar. Estava tudo acabado. Os Warriors iriam para mais uma final pelo quarto ano consecutivo e enfrentariam novamente a LeBron, mas dessa vez sem companhia, já que estavam sem Kairi. Seja como for, LeBron provou ser um gol ao marcar 51 pontos no primeiro jogo. Cara, os caras ficaram 0 de 26, 27, né? Caralho! É muita dor, é muita dor, é muita dor. Nossa! 11 pontos de vantagem no intervalo, 0 de 27. Caralho! É muita dor, mano, é muita dor. Dói demais, dói demais, dói demais, dói demais, dói demais. Seja como for, LeBron provou ser um gol ao marcar 51 pontos no primeiro jogo. E estava indo tudo certo até J.R. Smith esquecer o placar do jogo. eu olho o LeBron, LeBron como um ponto assim. Oh, esse cara, tipo, o que você está indo para? Eu olho para? Oh, mano. E depois disso, eu estava tipo... Mano, caralho! Caralho, mano! Olha esse cara, mano! O que você está indo para? Eu olho para? Oh, mano! E depois disso, eu estava tipo... Eu sei que essa coisa não aconteceu. Não, não. Depois disso, tudo estava acabado. O título do Warriors foi como um treino dentro de quadro. O jogo 3 até que estava acirrado, mas novamente, Kevin Durant mata uma bola de 3 para acabar com o jogo praticamente no mesmo local do ano anterior. Com 29 pontos, 11 rebotes, 7 assistências, 2 bloqueios e 50, 40, 90% dos arremessos, Durant merecidamente ganhou outro MVP das finais. Cara, e sabe o que eu me pergunto, cara? Como que os caras chegam nesse nível 28 anos, de média, mais ou menos, e os caras simplesmente, foda-se, não quero mais. E aí, o The Last Dance ensinou pra gente que os caras, ainda assim, os caras conseguem ficar juntos e ganhar 6 títulos. No caso, não o Rod, mas pelo menos o Jordan e o Pippen, né, mano? Como é que esses caras não saem pra almoçar e pra jantar e decidem assim, vamos ganhar 6 títulos nessa porra e foda-se? Vamos apelar? Vamos empilhar o máximo de taça que a gente conseguiu? Nas finais, um sentimento familiar veio à tona. Ninguém ficou muito impressionado. Todos esperavam que os Warriors vencessem novamente. E em 2019, esse sentimento começou a se infiltrar até mesmo nos próprios jogadores. Eles pareciam apenas estar cumprindo as regras e pela primeira vez na Era Cur, os Warriors começaram a ter problemas de entrosamento. Em um difícil jogo contra os Clippers, Draymond pegou a bola e se recusou a passar para quem... Isso não é problema de... É, é problema de entrosamento. Mas isso é problema interno. Isso aí é picuinha, sacanagem, briguinha de ônibus, tá ligado? De vestiário. É tipo assim, ah, ele acha que é maior do que o time, tá ligado? É tipo aquele bagulho do Pippen lá. Vocês lembram lá que ele está comprando The Last Dance? Quando o Jordan deu aquela leve aposentada. Aposentada, né? A gente sabe. Aquela leve aposentada foi para o beisebol e aí aquela picuinha do Pippen foi tipo aquilo ali, tá ligado? Só que aqui de uma forma um pouco mais... um pouco mais grande. Vamos botar assim, eu sei que o português não é o correto, mas, né? A gente sabe que foi isso. Resultando na derrota do time. Em vez de dizer que foi um erro, Dremon enlouqueceu xingando o time e dizendo a ele que ele poderia deixar o time. KD estava em seu último ano de contrato e já não estava mais totalmente feliz no Golden State. A comunicação é a clave. Nós não mostramos isso e isso me derrubou mais do que nada. Eles me disseram de aí e aí que nós vamos suspender você para esse jogo. Eu riu literalmente riu no seu rosto. Seja como for... A gente tem que ver essa conversa desse jogo. Golden State ainda era a realeza da NBA com mais talento do que qualquer outro time. Mas seu ataque parecia estar estagnado e Duran não aceitava mais o jeito de jogar da equipe. Começando a jogar como em OKC, sendo família. Tá, mas... como ele era Kevin Duran, isso até que funcionava. Indo para os playoffs, eles venceriam os Rockets novamente com muito mais facilidade do que da última vez, apesar de terem perdido Duran devido a uma lesão após o quinto jogo. KG não jogaria as finais das conferências, mas ainda assim eles varreram Portland e chegaram à final pelo quinto ano consecutivo, enfrentando os Raptors, que eram liderados por Kawhi Leonard e eram muito mais talentosos do que qualquer time que os Warriors haviam enfrentado naquele ano. Os Warriors estavam em apuros, Draymond perdendo completamente a fé em seu chute, um Igor Dalla e Limston envelhecidos e um banco fraco. Golden State de repente ficou sem poder de fogo. E após quatro jogos, eles estavam perdendo por 3 a 1 e estavam à beira da derrota. Se quisessem ter alguma chance do outro título, eles precisavam desesperadamente de... vocês sabem... Então, apesar de ainda estar cuidando da lesão da panturrilha, KG resolveu jogar o jogo 5. Na primeira quatro jogos, os Raptors foram dominantes e lideraram três jogos a um. Mas, de repente, o Golden State tem uma nova edição. Kevin Durant vai jogar... No primeiro quarto do jogo, parecia que os Warriors finalmente estavam de volta. E com Durant no time, os Raptors não conseguiram colocar todos seus defensores para marcar Curry. E o ataque de Golden State estava respirando novamente. Defensivamente, KG foi de grande ajuda e foi um dos poucos jogadores que conseguiu enfrentar Leonard no um contra um. Mas o sonho de defender o título durou apenas 14 minutos. No início do segundo quarto, Durant tentou passar por Serge Ibaka quando ouviu um estádio e caiu no chão. Seu tendão de Aquiles havia lesionado. E a torcida foi a loucura. Seria o título daquela noite. Mas, de alguma forma, os Warriors acabariam vencendo aquele jogo. Porém, sem Durant e agora sem Klay Thompson que rompeu o ligamento cruzado no sexto jogo, a temporada acabou e os Raptors foram os novos campeões da NBA. Mas, embora seja verdade que Durant veio para um time já construído, um time vencedor, essa série mostrou o quão importante ele era para os Warriors e quanto eles precisavam dele para ganhar os campeonatos. Enquanto muitos desacreditam do legado de KD porque ele ganhou seus únicos dois campeonatos no time de Steph Curry, ficou claro que Durant era o melhor jogador do Warriors. Se ele estivesse saudável, os Warriors provavelmente teriam derrotado os Raptors e KD ganharia três finais MVP consecutivas. O feito é alcançado apenas por Michael Jordan e Shaquille O'Neal. Os Warriors tinham muitas fraquezas antes de Durant chegar e ele foi a resposta para tudo. Embora muitos critiquem os Warriors por adicionar Durant ao time que venceu 73 jogos no ano anterior, é inegável que este grupo foi um dos melhores times de todos os tempos, junto com o Bulls em 1996, os Celtics em 1986 e os Lakers em 2001. Foi um bom vídeo, mano. Baita vídeo. Tchau, tchau.